Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como desenhar Lemonade, Lemonade Que vocês já viram nos meus vídeos né, mas inclusive né, eu tô aqui ó, porque ó, eu tô apresando Eu tô apresando gente, o vídeo tá meio ruim porque eu tô gravando sozinha Tá, olha, sabe que tá a mão na frente da luz? Gente, tá, mas eu fudo isso aqui Tá gente, vamos lá pro vídeo Pera gente Pronto gente, cheguei Então vamos lá pra o tutorial Eu vou fazer aqui um esboço com lápis E né, se vocês errarem, é só vocês fazerem de novo, não tem problema Eu vou fazer aqui o desenho E já volto Voltei gente, e esse aqui ó, é o esboço que vocês tem que fazer Essa boquinha aqui ó, os lábios inferiores Não sei se é superior ou se é inferior Ou superior e inferior, não sei E agora a gente vai fazer o limão Então se quiser copiar, pausa o vídeo aí e vamos lá pro próximo passo que é o do limão Pera, pera aí gente, não é agora a parte do limão, agora é a parte do dentinho Então vamos lá Voltei gente, e esse aqui é o dentinho que vocês vão fazer Tá assim por enquanto, mas quando a gente fazer o limão vai dar um toque Então vem comigo Voltei gente, e esse aqui é o limãozinho ó, essa rodinha aqui ó, é o limãozinho Esse aqui a gente vai pintar de preto, então não vai ficar assim ó, isso aqui ó E isso aqui também a gente vai pintar de preto Então vamos fazer os desenhos do limão e eu já volto com vocês Cheguei gente, desculpa o varilho, mas olha aqui Esse aqui é o esboço do limão Esse aqui, esse aqui é o dentinho, esse aqui a gente vai pintar Esse aqui também, esse aqui é o lábio E gente, por enquanto tá assim Por enquanto tá assim, mas agora eu vou fazer a babinha aqui E vou fazer os esboços de onde vai ter brilho Então vamos lá Voltei gente, e olha Esse aqui vai ser onde vai ficar o brilho Esse aqui a gente só vai pintar um pouquinho E vai ter uma parte que a gente vai pintar de amarelo Que é pra fazer o contraste do desenho Então vamos agora pra babinha que fica aqui E é só pintar Eu não vou mostrar nesse vídeo como pinta Então se vocês quiserem, deixem muitas curtidas e... Voltei E esse aqui foi a babinha ó Essa coisinha aqui é a babinha lá do... Do pingo, do lemonete Então, um beijo Eu me despedi de vocês Por isso gente, espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Um beijão E tchau Oi gente Vou passar aqui um recado O vídeo ficou de cabeça pra baixo Eu desenhando Mas eu estou a vocês fazendo isso aqui ó Apoiarem o chão E virarem assim Virarem o celular Olha, tá de cabeça pra baixo Eu tô aqui em cima E vocês estão lá embaixo Vocês estão lá embaixo E eu tô aqui em cima Então é só vocês fazerem isso Que não vai ter muito problema Então, beijo e tchau Tchau